Meu Deus, tá respirando muito alto, sem ter um microfone no nariz, pô. Perdi, velho. Não, agora eu vou jogar sério. Não, agora, agora... Ih, continua a mesma merda. Não, agora eu vou jogar sério. Mano, quem que tá comendo no microfone, velho? Caraca, um cavalo? Tu tá me mastigando muito alto, velho. Tem? Você? Perguntou. Quem que tá com o microfone parecendo um motor de fusca velho, mano? Meu Deus, mano, fixos. Sim, essa é a minha voz de petade mesmo. Meu Deus. Ô, filho, o almoço tá pronto. Sai do computador, vem comer. Ô, mãe, eu falei que eu não quero comer, pô. Cara, onde é que você tava? Tu sumiu. Eu tava assistindo o Sonic 2, o filme no cinema vestido de Sonic, velho. Calma aí que eu recebi uma mensagem. Quem são vocês, velho? Sonic tem até áudio dele, mano. Que isso? Ah, era só a confirmação do meu outro ingresso que eu comprei pra assistir de novo, velho. Meu Deus, que nerdola. Nossa, mano. Nossa, mano. Obrigado.